Mais um passo para reduzir barreiras e promover a inclusão social. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que vai permitir conhecer quantos e quem são os autistas no país, além de garantir prioridade de atendimento em serviços públicos. Com a sanção da lei Romeu Mion, pessoas com diagnóstico de autismo terão direito a uma carteirinha que vai garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados nas áreas de saúde, educação e assistência social. O autismo é uma disfunção neurológica que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. O transtorno não tem cura, mas tratamentos médicos e psicológicos podem facilitar a comunicação com o mundo. O cartão de identificação vai conter informações como nome, endereço, alergias, tipo sanguíneo e grau de intensidade do transtorno. A nova lei também vai mapear o número de autistas no país e, assim, facilitar a criação de políticas públicas de inclusão. A estimativa é que haja no Brasil cerca de 2 milhões de autistas. A lei ganhou o nome de Romeu Mion, um portador de autismo, filho do apresentador de TV Marcos Mion. A carteira é gratuita e garante prioridade nas áreas de saúde, educação e assistência social.